Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal galera, cada hora eu faço uma introdução diferente para vocês Estamos aqui no Fadu, mais um vídeo para vocês, o Nicolas Keito está se embaralhando ali Agora galera, liguei uns caras lá embaixo, a gente está indo buscar lá, se liga O Boga de 09 está indo buscar lá, olha o China na Peixola, vai pegar fora, vai pegar fora, está longe, vai pegar fora Aqui? Ô louco, ele ali está longe demais O Alan está ali, o cara está buscando lá embaixo, nem para o cara facilitar a minha vida e buscar mais perto Olha o do China é o peixinho, cadê, cadê, qual que é o Brasil? Quero ver quem vai pegar ele, o maluco foge mais que tudo Aí olha o outro aí, já do lado aí Nossa, ele está longe demais, hein, ô 09 Vamos lá galera, nossa, eu perdi o peixe Onde você vai, onde você vai? Da escola Da escola? É, da ali do lado, é da escola, da ali do lado também é suave Pode ir ali É louco, já pega aí o Alan, vai Alan Olha o Alan, olha o Alan Ixi, vai pegar fora, não vai pegar não Ixi, eu acho que o cara enrolou o chileno agora, ele não está fugindo mais não Olha o China, o China é o peixinho, galera Vai, 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 cadê, 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 cadê o Alan, cadê a ação? Ô menor, então vem daqui, você não vai atrapalhar, velho Mas tá assim, ô, amém Vou botar um do Brasil na mão ainda, vai dentro Cadê aí, Alan? Agora ele vai O outro quer pegar vocês também O outro quer pegar vocês também Onde os caras estão lá embaixo, galera Não pegou? O negócio do Brasil mandou a linha, fi Não pegou? Vai se pender aqui, ó Vai se pender aqui, ó Aí, ele aí, ele aí, ele aí, ele aí, sai daí, sai daí Ó, dá uma puxinha pegar ele agora, hein Oi Tira, não corta aqui, não corta aqui, não corta aqui não Oi Cadê? Cadê o seu? O que que é isso, China? Tá bom, tá bom, velho Vou passar Vou passar da boca Você é louco, velho O que aconteceu, China? Caramba Ainda tá morçado Eu achei que você deu uma largadinha ainda Não, eu ia ali esticada, mano Só puxou É muito ruim, pô, tá muito longe Muito longe Ó, ó o Zego 9, é o Zego 9 Aí, Zego 9, do Brasil ou do Zego 9? Vamos, Zego 9 Aí, é o cara suspendendo você aí Tá vendo ele, não? O que aconteceu, Zego 9? Tomou de... Mas é foda que o cara tá muito longe, né Tinha que ir mais de perto, cortar os caras lá Tá muito longe, velho Mais um, tô morrendo, galera Mais um Mentira Essa minha equipe aqui, tá, tá, tá Nossa, não dá nem pra contratar esses caras, hein Tem que fazer o Caio? Não, dá pra contratar vocês, não, mano O Caio, o Caio tá mal também Mais um, velho O Caio tá mal, você é louco? O Caio representa Quando o Caio encontra, o Caio encontra baixo O Caio representa demais, sim Ó, só mais você, hein, Alain Ó o Alain, ó o Alain Ó, eu tenho que ficar de perto com o Lincoln Pra você não cortar na mão Alain, você tá comendo ali Comendo ali Mas tá muito perto, Alain É, mano, é mais limpo Corta na mão, cara Os caras tão dominando o céu, mano Os caras tão dominando o céu, galera Faz a bola separada, né Na mão, Alain Ai, ai, tá dando dor, mano, aqui Ai, ai, não consigo nem mexer Alain, ela ligou pra lá Aí, os caras me dão a mão aqui da frente Nossa, moscou Você puxou pro Pipa, pô Tinha que puxar pra mão do cara Meu Deus Mais um enrolado O que que tá acontecendo com vocês hoje? Ah, você tem que erguer, pai Ah, eu tenho que erguer Eu tenho que dar uma aula pra vocês Nossa, vamos ver Não, mas é muito longe, pô O Alan tomou o relo, não tem, não Tem, não É, o relo tá muito longe O Alan tomou o relo também, galera Tá louco, hein, Alan O que você tem a dizer? Hã? Nada a declarar? Você é louco Vai erguer o Pipão? Erguer o Pipão, pô Pode ir, pode Eu catei lá em casa, se pipa, velho Não gosta de se pipa, não, pô É murcha? Não, só tenho o carinhão Você é louco, mano Vamos pegar outra viola ali Tem a viola ali, tem a viola ali Não tem ali, essa viola? Não tem, não tem Não, isso daqui Muito mole isso daí, pô Aí, galera, olha o tamanho do Pipão que o China vai erguer Vamos ver, né? Agora, diz ele que Ó, esse Pipão que eu tenho lá em casa Como é que faz gigantes aí, China? Ah, faz isso de baixo também, ó Três? É Aí sim, hein Aí, galera, vai aprendendo, ó Murchão De setenta aí, né? Acho que não é mais, hein Mais não, pô Setenta Olha lá, olha lá, o Nico tomando ela Travou no fio Isso, olha lá Tá na linha Aqui tá na linha, doida Travou só no fio mesmo Você vai ver, cara Ô, louco Você é louco, tá quase um ciclone aqui Quase um ciclone, o cara quer que segura Ó, ó, ó Nicolas Cage Você deu aí, você envergou? Poxa, meu bem, pra caramba Agora eu faço aqui A meia que não quebrou, não Aqui, ó, mais um aqui É um peixinho, velho Vai Ó o Nicolas Cage Ó o Nicolas Cage Ó o Nicolas Cage Tchau, Nicolas Cage Vai tomar agora Cortou ainda Cortou Aê, Nico Nossa, cortou e apagou, galera A boca Vai, Lucas, corta lá agora Nossa, esse daí tá da hora, hein Esse peixinho ficou chave Ó, esse tá rápido Nossa, o outro apagou, ó O amigo apagou É, agora ele tinha que cortar Agora que ele tinha que cortar Você acha que ele vai deixar? Os caras não vão deixar, não Ó, lá É, os caras tá te seguindo, mano Nossa, nem tá ruim, né Não tá top Ó, 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 ó Pegou não, pegou não Quero ver o Chino subindo isso daí, ó Essa eu quero ver Ver se ele é desenrolado mesmo No Multia Lucha Ó o moleque no grau Se liga, galera Cortou o outro Nem me avisou Cortou, galera Caindo lá, ó Agora você vai tirar relo com a nossa equipe aqui, ó Vai tirar relo com a nossa equipe aqui, Goga Já pega isso daí, já, ó Ó, e aí, Vi? Beleza? O Chino é logo parado, galera Mas ficou pesado, Chino Na mão não, pô, na mão não Não, ou você descarrega Na mão não, pô Ó o mochão Subindo mais dois ali, ó Nossa, isso daí não vai descer nunca, Chino Vai deixar espaço aí Vai tirar aqui Vai, Vió Ó os caras vão buscar lá embaixo, lá, galera Vai deixando aquele like, se inscrevendo, comentando, compartilhando Ó, ó, já vai suspender o chupeta aqui, ó Tchau Vai dar largada nele Ali, ó Começou a ergar a par ali, agora Mais busca aqui? Vai, sai, Chino Vai dar largada Sai, Chino Ó Sai, Milho Nossa, Chino O que você tá fazendo, véi? Oxe aí, Chino Vai, Chino Nossa, que que foi isso, mano Nossa, véi, ó Cai no lugar, galera Falta uma largadinha aí O que aconteceu, Chino? Ah, agora Não ia, não ia Esse pipa aí tá Ah, ah, ah Ah, véi Puxou pro pipa, véi Tinha que ajeitar Nossa, mano Alan, sou mais você, Alan Nossa, ó O Chino, a Chino cortou cinco já, véi Ai, sei Você tá doido A equipe, galera A equipe A equipe O Chino é morçado O maluco foi morar lá Foi morar lá na cidade grande Lá em São Caetano E tá desenrolando os rela ainda Aí lá Tá desenrolando, galera É isso Deixa o like Comenta, compartilha Se inscreve no canal Manda um vídeo pra aquele seu amigo Que é ruim de rela Assim como minha equipe aqui, ó E até o próximo vídeo pra vocês, galera Fui Não, corta Corta o quê? Corta o quê? Ó O maluco deu um show, véi Arrasou, hein Arrasou, véi E aí, ô 09 O que você tem que dizer? Eu puxei reto ainda É, galera É isso, mano Eu acho que é esse corte de cabelo aqui, ó Que tá deixando ele Má sorte, galera Eu ia descer na mão dele Mas também não deu É isso, é isso O meu começou a cair de lado Até o próximo vídeo pra vocês aí, galera Não, grava mais